A Delegacia de Polícia Civil de Colmeia, ligado à 5ª Regional de Polícia, conseguiu obter sucesso na captura do assassino Maurício Gomes Ribeiro. Esse homicídio aconteceu no último sábado, à noite, que vitimou a senhora Damiana Gomes, a sua própria avó, de 72 anos de idade. Após algumas diligências da Polícia Civil daqui de Colmeia, nós conseguimos chegar no Maurício, ele confessou o crime e nos relatou que matou a mãe, a própria avó, aliás, em virtude de ter sido tomado de uma raiva súbita por ela o ter xingado. E aí, ato contínuo, ele desceriu duas facadas na própria avó. Agora ele está preso e à disposição do Poder Judiciário. A nós, aqui da Delegacia de Colmeia, nós agradecemos a equipe de policiais civis e também a Polícia Militar de Colmeia, que nos auxiliou na captura desse assassino. Obrigado. 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 Obrigado.